Olá, boa noite. Minha câmera, minha facecam se deu uma de louca, não sei o que está acontecendo com ela, mas não está funcionando. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, deixa eu ver aqui na webcam se tem alguma coisa que eu possa fazer, tipo, e activate, e voltou a funcionar, opa, agora sim. Boa noite a todos aí que estão aí, todos os sete que estão já nesse comecinho de live comigo, obrigado aí. Putz, eu podia esquecer de ligar a luz na minha cara aqui, pera aí. Pronto, agora sim. Ai, então eu vou pintar essa abominiação do Zombicide Invader, tá? Uma miniaturinha simples, mas acho que vai ser divertido de pintar. Deixa elas bem na minha cara, que é pra não ficar zoada a iluminação, tá? Então essa vai ser a miniaturinha que pintaremos hoje. Antes de começar a live, boa noite, o Emerson Alves, obrigado, boa noite, obrigado por estarem aí na live. Queria dizer que eu já fiz o review do primer da Amo by Me, que eu estou usando, inclusive usei nessa miniatura aqui, tá? Se vocês não viram o review, assistam lá. A única coisa que eu fiz, já adiantando, uma coisa que eu não tinha gostado era esse pote. E o que eu fiz foi transferir o primer daqui pra um potezinho que eu comprei no Mercado Livre, tá vendo aqui, ó? Coube, coloquei um agitador, ó, pra vocês ouvirem o barulhinho. Enfim, e foi o primer que eu usei aqui nessa abominação. Primer preto, tem no Brasil, tá? E qualidade importada, mas já no Brasil, trazido oficialmente. Beleza? Boa noite, então. Então, eu vou começar aqui essa abominaçãozinha. Eu ia mandar o link aqui, peraí, deixa eu ver se eu mandei nos lugares que eu ia mandar. Eu acho que eu acabei não mandando. Vou fazer isso agora, então. Mandar o linkzinho da live aqui, que me pediram. Copio aqui. Colar aqui. Colar aqui. Boa noite, Alan Molina, por entrar aí na live. Obrigado. Valeu. Então, vamos começar agora a pintar. Pronto. Coisa bonita. Consegui, tá feito. Tá, vamos começar. Ele é mais puxado pro branco, essa miniatura, tá? Então, eu comecei com uma base cinza aqui. Parece que é preta, mas eu fiz meio que um pré-assombreamento cinza aqui, mas meio que não deu pra ver a diferença. Tá, mas eu vou começar, então, aqui com um... Esse cinzinho aqui da Valeu. Depois eu vou clareando ele, puxando um Wolf Grey aqui, que é um pouco mais claro. Tá? Vamos começar com as primeiras pinceladas. Ou eu já faço um mix meio a meio do Wolf Grey com... Com esse. Vamos ver aqui, como é que tá essa cor aqui. Tô jogando na paleta, tá? É... Eu ainda... Eu tô pensando futuramente em fazer uma câmera de paleta, pra ficar focado só na paleta de cores. Só que tá bem caro as webcams agora, que tá todo mundo fazendo home office, comprando. Deu um boost aí nos preços. Então agora não tá um bom momento pra se comprar. Mas é isso aí. É... Boa noite, André. Boa tarde. Por volta dos anos 90, pintei algumas peças em chumbo. Foi um hobby que perdi o tempo. Hoje existe material específico. Estou querendo voltar com a idade de minha vista. Está... Não é mais a mesma. Leandro, dá pra voltar sim, cara. Manda bala aí. Filó, feito a mão. Afepa, e aí? Tudo bem? Anderson Gursky. Boa noite. O Edivaldo. Sou eu. Sou seu fã. Muito obrigado, Edivaldo. Filó, feito a mão de Jesus. Que pequena. Essa é pequenininha. Essa é de board game. Começar a puxar esse contraste aqui, então. Puxar já. Vou começar a demarcar as luzes mais fortes aqui. Tá? Vou demarcar mais grosseirão mesmo. Só pra gente ir vendo como vai ficar. Acho que aqui assim. Estou com o pincel razoavelmente grande até, viu? Não precisava nem ser tão grande assim. Mas eu já vou, ó, puxar, puxar aqui assim. Puxando umas, uns detalhezinhos. Sentindo aí como vai ser essa miniatura. Italo Neto, boa noite. O Leandro, Marcel e Orio. Onde eu consigo modelos maiores? Já que eu não curti os modelos 3D, acho que perderia muito tempo preparando as peças. Leandro, tenta dar uma olhada nos modelos impressos em resina 3D. Eu pintei uma recentemente no canal. Esses aí não tem que preparar nada. Só pintar. Eu pintei a miniatura do jeito que chegou pra mim. Só pra ser o Prime. O Altemar, boa noite. Like adicionado. Muito bem, gente. Faça igual o Altemar aí. Sempre adicionando like e dando essa força aí. Vamos seguir o exemplo do Altemar pra manter o canal relevante, né? E o hobby ativo. Ah, eu tô me ferrando demais pra pegar. Chega. Chega de usar pincel grande. Tá vendo? Ficar me ferrando à toa. Vou usar um pincel com tamanho decente. Tá vendo? Tô meio que destacando então com uma mistura de cinza. Um cinza meio claro e um cinza mais escurinho. Pra destacar essas partes aqui do nosso abominaçãozinha amiga aqui. Tá? A Fepa do Filó Feito à Mão também que está aí. Que acabou de falar que a miniatura é minúscula e é mesmo. Que tem um podcast também que eu fiz uma participação. Que ainda não foi ao ar, mas vai em breve. Uma outra participação aí no podcast Entrelaçadas. Em breve vai ao ar. Ah, hoje também uma notícia boa pra se dar. É que o link que eu pintei. O link do Elias que eu pintei. O vídeo saiu aí, quem não viu também. Recomendo ver. Esse link ele foi repostado hoje por dois perfis grandes de miniatura. Foi o Best for Minis. E o The Miniatures Vault. Que eu agradeço bastante pelo repost. E depois vocês venham lá. Quem não viu, está no Instagram, está lá no meu perfil. O Elias postou também. Então, tem bastante lugar pra ver. Esse pincel, eu acho que ele estava sujo de cinza, sabia? Porque, está no tom bizarro aqui. Vou fazer mais um pouco da mistura aqui. Estou só meio a meio de Wolf Grey com outra. E quem puder, então, dá esse like aí. Faz igual ao Temar. Dá essa força aí pra... O YouTube curte essas paradas, né? De like, né? Então... E ele mantém relevante os canais que mendigam like. Então, estou me tornando um mendigo aos poucos também. Um mendigo de likes. O que eu estou tentando fazer aqui, então, é puxar todas as musculaturas dele. Que são razoavelmente óbvias aqui. Apesar do tamanho da peça. E... E eu estou tentando puxar umas... Essa mistura um pouco mais escura pra dar... Ó, por exemplo, aqui. A gente puxa aqui assim. Faz um highlightzinho. Esse pincel está muito ruim. A ponta dele, assim, está num nível... Que, olha... É de amargar. Vou pegar um pincel decente da Zen Brush. Esse pincel é da Games Workshop que eu estou usando. Só que ele é muito velho. Eu tenho o número 1 da Zen aqui que eu deixei no esqueminha. Zen Brush. Tem na Arsenal Craft. 3200. Quem quiser... Manda bala. E vamos seguir. Essa miniatura do Zombicide eu achei que era pior, viu? Os heróis eu achei meio zoado. Mesmo. Só que esses monstros aqui eu achei até que legal, viu? Vou falar pra vocês. Eu abri hoje a caixa do Zombicide. Está aqui há um mês na minha casa já. Mas eu resolvi abrir pra pintar um. Que já haviam acumulado alguns pedidos de Zombicide Invader. Eu já falei. Bom, acho que agora... Mas não precisa se preocupar a galera do Mansions of Madness aí. Que eu ainda vou fazer coisa do Mansions, tá? Agora que eu comprei o jogo básico. Está tudo tranquilo. Aqui ele tem umas costelinhas aqui. Vamos dar uma... Uma reforçada nessas costelas aqui, ó. Ó, tem que enxergar a luz. Enxergar a luz não. Enxergar a escultura. Pra reforçar essas partes que estão mais saltadas. Não é tão difícil assim, sabe? Só uma camada base. Vocês estão vendo? Eu estou dando uma camada base inicial aqui. Nada muito elaborado, nem nada. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui assim. Está vendo? Eu não sei se vocês conseguem enxergar pelo vídeo. Cada musculozinho dele aqui. Mas ao vivo... Eita. Sem foco vai ficar complicado mesmo. Essa mini é pequena. Escala do Zombicide, né? Mesma escalinha do Zombicide. O Anderson Cooper. Comprei os Zombicide Invaders. Mais umas minas... Minis, não umas minas. Umas mini extras do Kickstarter. Mas até agora não joguei. Focado em pintar todas as miniaturas do Mansions of Madness. Muito bem. Anderson Cooper. Então eu vou... Eu vou... Vou postar mais coisas do Mansions também aqui. Pode ter certeza. Muitos padrinhos do canal. Curtem, né? E votaram nisso. Como conteúdo do canal. Quando eu abri a votação. No começo do ano. Aí. Então será feita. Será feita à vontade. Se você também quiser ajudar a tomar esse tipo de decisão. Basta se tornar um membro ou um padrinho do canal. Mas às vezes eu faço umas enquetes abertas. Eu deixo os padrinhos escolherem o geral. E aí no tema específico eu abro para todo mundo. Então vocês fiquem atentos na aba comunidade. Toda vez que tiver eu vou tentar avisar. Convidar vocês a votar para ajudar. A escolher o que é mais útil mostrar aqui no canal. Eu vou testar também em muito breve as Contrast Paints. Quer dizer, eu já gravei o vídeo. Estou editando ele. E eles vão ser publicados em breve. Eu já vou dar uma alternativa. Com coisas que a gente tem aqui do Brasil. Para as Contrast Paints também. Já nesse mesmo vídeo de review. Então já vai ser dois em um. Uma alternativa. Barra review. Caso vocês gostem dessa linha nova de tintas que a Citadel lançou. Vai estar lá para vocês. Estive um burnout pintando esses Zombicide. Sério Eduardo? Putz, isso é complicado. Para quem não sabe. Ter um burnout de pintura. É quando você meio que enjoa de pintar. Você gasta. Você fica cansado. Você não aguenta mais aquilo. Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês. Acontece bastante. Por isso que eu não pego commission. Número 1. De pintar board game inteiro. Além de não ter tempo por causa do canal. Mas um dos motivos também é esse. E eu sei como é. Cara, é complicado mesmo. Você pode acabar até não querendo mais nem pintar nada depois. Isso que é o chato. Ou demorar para voltar a querer pintar. Então eu procuro evitar pintar tudo de uma vez. Pinta uns. Uns primeiro. Aí deixa. Depois você volta. Sem pressa. Um projeto assim, sabe. Sem pressa mesmo. Porque senão. Senão o bicho vai. Se tornando uma obrigação. E aí você perde o hobby. Acho que nem todo mundo está com essa. Ideia de. Viver de pintura de miniatura. Mas a maioria é hobby mesmo. Então. Não tem porque. Se apressar. Mas. Força aí. Como era que você consiga agora com esse vídeo. De repente. Te dá até vontade de voltar aí, Eduardo. Espero que. Sirva para isso aí também. Voltar. A gostar de pintar. E querer pintar. Ter vontade. Mas assistir vídeos de pessoas fazendo as coisas. Às vezes. É um bom jeito de fazer você voltar assim. Sabe. Eu sinto isso também. Por exemplo. Quando eu. Desenho é uma coisa que eu não me dedico muito. Tanto quanto eu gostaria. Porque eu tenho que me dedicar mais à pintura. E aí eu vejo. Toda vez que eu vejo um vídeo de desenho. Porque eu assino bastante canal de desenho também. Toda vez que eu assisto um vídeo desse. Eu já saio querendo desenhar. Mas aí sempre tem alguma coisa para editar do canal. E eu acabo desistindo. Mas o que importa é que a vontade está lá. Eu tenho vontade assim. Se sobrar um tempo aí. É que é desenho do. Assim. Eu gosto de fazer lápis de cor. Quem não conhece. Eu tenho um perfil. Do Instagram. De desenhos. Né. Atila Cout. Mas demora. Demora mais do que pintar miniatura. Muito mais. Nossa. Pintura com lápis de cor é bem. Demora. Para fazer direito. Né. Estou falando. Para fazer uma pinturinha legal. Tal. No lápis de cor. Não que eu seja profissional. Nem nada. Mas. Tem umas poucas camadas. Já deu uma destacada aqui nos músculos dele. Já está dando para ter uma ideia melhor. O Anderson. Atila. Você acha ruim as miniaturas do Mansions. Comparado a Zombicide. Em questão de escultura. Sim. Eu acho as do Mansions of Masses. Do base game. Das piores que tem. Em termos de escultura. Porque essa época. Na Fantasy Flight. Não ligava muito para isso. Aí eu acho as esculturas. Bem ruinzinhas mesmo. Figuram entre as piores. De board game. Em termos de qualidade da escultura. Tal. Casting mesmo. É meia boca. Tem umas rebarba nos lugares que você olha. Você fala. Nossa. Sério que tem rebarba aqui. E aí complica. Aí dá uma vontade. Essas aqui já são bem melhores. Dos Homicide Invaders. Comparados com as do Mansions. Mas não são top de linha. Nem essas aqui. Nem as do Mansions. São top de linha de board game. Tem coisa melhor. Tem coisa bem melhor. Tem por exemplo. Ai caramba. Céu do foco. Tem. O Ryzen Sun mesmo é legal. Tá. Não é incrível também a qualidade. Mas é boa. Principalmente das miniaturas maiores. Se falar das menores. Eu acho que. Tem uma. É. É mais ou menos. No Blood Rage por exemplo. Já era. É um pouco pior que o Ryzen Sun. Tem umas miniaturas lá. Que são bem ruins. Aquela que eu pintei mesmo. Da Valor Witch. Pintei aqui no canal. Eu acho ela bem ruim. A miniatura. Tá. Pra pintar. E ficar decente. Assim. É bem difícil. Você tem que. Você tem que se esforçar. Principalmente no rosto dela. Que não. Não é muito bem definido. E o tamanho também. Já não ajuda. Então. Mas. Dos Men's Dimensions. Eu acho que eu considero. De board game. Assim. Só não. Acho que não. Só não é pior. Que eu ia fazer até um vídeo disso. Mas. Eu falei. Não sei se é bom. Ficar ofendendo o jogo. Tem uma galera que curte. Eu não vou ganhar muita coisa. Falando isso. Falando que as miniaturas são ruins. Mas. Eu pensei em fazer um vídeo. Eu tenho um top. Cinco de piores miniaturas. Assim. De board game. Mas. Eu acabei não fazendo. Não gravei esse vídeo. Eu anotei. Fiz a pauta e tal. Mas acabei que. Falei. Deixa quieto. Vai que a Galápagos. Quer me. Me patrocinar. E ver um vídeo desse. Deu falando que as miniaturas são tosca. E desiste. Não é? Então. Ficou. Fiquei na minha. Posso fazer o contrário. Não. As melhores miniaturas de board games. Que eu já pintei. E isso daria. Acho que daria um negócio legal também. Eu acho que seria uma coisa interessante de saber também. Na visão. De alguém que pinta. Porque tem as coisas que são bom. Para quem esculpe. O cara que está esculpindo. Facilita ele. Mas não necessariamente. Está facilitando o cara que está pintando. Ou ele está necessariamente. Pensando no cara que está pintando. Tem uma galera. Hoje em dia. Eu acho que tem mais gente. As empresas. Pensam mais nisso. Mas antigamente. Na época do Mansions of Madness. Que ele saiu. Oficialmente. A galera. Não estava nem aí. Não era nem o objetivo deles. Ficar. Se importando com a galera que está pintando. Mas hoje em dia. Acho que rola uma preocupação. Tanto que você vê. Que nos kickstarters. Lá. A galera. Só mostra pintado. Ninguém mostra sem tintas. Galera só. Agora eu preciso enxergar aqui melhor. Também acho mal feita as do Mansions. Adoro o jogo. Os monstros são maiores. São melhorzinhos. Mas os investigatores. Alguns são muito feios. Até fora de escala. É. Isso aí. E mesmo. Acho que o monstro principal lá. Eu acho meio mal feito. Ele viu. O cutulão lá. Eu estava tentando. Eu fiz até um vídeo desentortando ele. Também no canal. Não sei se você chegou a ver. Mas. É. Ele é meio mal feito. Assim. Ele. Tipo. Não tem muita. Detalhe. E tal. Ele é grande. E tal. Mas. Eu fiquei meio assim. Eu falei. Nossa. Precisa fazer uma coisa de louco. Assim. Para o negócio ficar legalzinho mesmo. Mas fora essas do Mansions. Só para. Como eu não vou fazer o vídeo. Não tem problema se eu falar aqui. Eu também não lembro de todos. Mas eu lembro que também. Outras miniaturas do Scythe. São péssimas também. Scythe. Aquele jogo que é. Foi sim inglês. Esse jogo é bem ruim também. As miniaturas. Viu. Nossa senhora. São um nível muito baixo. De qualidade. E eu. Não curto. Assim. Eu não cheguei a pintar. Mas eu vi na minha mão. Assim. Eu falei. Nossa. Cara. Está de sacanagem. Não tem detalhes. Assim. Sabe. Pouquíssimos detalhes. Não dá para enxergar direito. A escala é pequena demais. Também. Eu achei. Enfim. Qual mais que eu lembro aqui. Ah. Ai. Como é que eu não me lembro. Eu sempre esqueço o nome do jogo. Sword and Sorcery. As miniaturas em si. As esculturas não são ruins. O problema é que. O material que elas são feitas. É do pior possível. E aí. São aquelas miniaturas que vira e mexe. Aparece alguém no canal. Falando que. Está grudando. Está não sei o que. Porque a miniatura é muito mal feita. O material que ela é feita. É ruim. Muito ruim. E aí. Prejudica também. O cara vai tentar fazer alguma coisa lá. Passa coisa base solvente. Uma miniatura fica grudenta. E ele não sabe. Enfim. É complicado. Essas miniaturas aí. E aqui no Brasil quem trouxe foi a Devir. Se não me engano. Que já não tem uma boa reputação. Por padrão. Em termos de board game. Não sei se agora está melhor. Na última época aí. Que era complicado. Tá. Eu acho que. De camada aqui. Tá bom. O bom dele. Esse carinha aqui. É que. Ele não tem. Muitas cores diferentes. Ele é. É só a pele dele basicamente. Mas dá para fazer umas variações legais. Salve Victor. Beleza. Finalmente conseguiram pegar uma live. Aí sim cara. Aí sim. Aí eu vi jogo. Finalmente. Aí conseguiu. Pegar uma. Ou qualquer coisa. Só perguntar aí. Eu estou tentando destacar os músculos então. Eu estou na primeirinha camada aqui. Ainda. Então eu acho que está. Ok. Agora eu vou. Puxar um pouquinho mais escuro. Só para ver. Ó. Tipo aqui assim. Eu estou com uma camada levemente mais escura. Então eu vou dar uma olhada aqui. Nessas. Áreas maiores. Tipo aqui assim. A bunda dele aqui. Toda. Fazer uma camadinha mais. As partes de baixo. Assim. Vou usar um tom mais escuro. Tá. Aqui. Aqui também. Tá. E eu acho que eu consigo terminar essa miniatura nessa live. Viu gente. Não vou prometer nada. Porque não é só como é que é. Vai que na hora. Acontece algo. Não consigo. Ou pega uma parte. Ou dou um erro grotesco aqui. Que demora para consertar. Mas eu acho que é possível. Tá. Boa noite Gutenberg. Boa noite Kevin Theodoro. Obrigado por estar na live. O Manuel Paz. Boa noite Ashton. Tudo bem aí? Gosto muito das suas dicas do seu canal. Uma das miniaturas show. São do Infinity em metal. Um abraço de Portugal. É isso aí Manuel. As miniaturas do Infinity tem um detalhamento e um casting incríveis. Só que a escala delas não ajuda muito. É bem difícil. Eu pintei uma. É. Um tempo atrás aí. Foi complicado. Viu. Olha. Putz grilo. Não é das mais fáceis. Mas é muito. Quando você consegue atingir o potencial máximo delas. Elas são maravilhosas mesmo. Agora eu estou com o Wolf Grey puro. Tá gente. Eu estou aqui já fazendo umas highlights mais claras. Estou evitando recessos. Está vendo? Eu estou indo muito cuidado para evitar recessos. Está vendo? Estou pegando mais nas partes saltadas mesmo. Olha. Por exemplo. Do rosto dele. Será que eu dou um zoom extra aqui? Acho que é melhor. O problema é que eu só dou um zoom extra. O momento é que se eu saio muito aqui. Ele já. Já desaparece aí para vocês praticamente. Tá. Estou com o Wolf Grey puro agora. Tá. Então aqui eu vou pegar aqui essa camadinha mais clara também. Está vendo? Você tem que usar cores próximas na camada. Porque a transição não fica tão grosseira. Entendeu? Se você conseguir deixar as tonalidades das camadas bem próximas umas das outras. Você vai ver que... Mesmo sem você fazer nenhum tipo de blend nas camadas. Passar só simplesmente passar a camadas mais clara. Você já vai ver que ele já vai combinar melhor ali. Não vai ficar parecendo que está uma transição muito brusca. Tem uns meio que uns espinhos no braço aqui. Então acho que eu exagerei no Multitec. Minha mão fica grudando aqui. Está vendo? Ai, saiu do fogo. Está vendo? Esse que é o problema. Tenho que ficar pressionando. Brasa Alonso. Boa noite. Anderson. Estou pensando em pintar o Fireteam Zero. Conhece as miniaturas desse, Átila? Estou pensando se eu já vi essas miniaturas. O Frederico Sousal, sabe? Qual pincel esse você está usando? É o Zen Brush 3200, número 1. Vendido na Arsenal Craft. O Vitor Hugo Dias. Átila, você já viu a linha de tintas da Monument? Não vi não, Vitor. Não vi. Frederico. Pincel. Ah, e aí, Átila? Estou pintando a miniatura do Achardalon. Do Red Dragon Gigante. Boa, cara. Essa é do D&D, né? Esse dragãozinho aí. É para RPG, imagino eu. Laora, boa. Boa, garoto. Manda a bala. Manda a hashtag do desafio lá. Hashtag desafio pintando miniaturas. Quem quiser pode participar. É um desafio individual, basicamente, de cada um. Cada um completar. E se desafiar. Essa é a ideia do desafio. Não é uma competição per se. Mais aqui. Então, estou com o Wolf Grey aqui. Estou pegando as partes que eu quero destacar mais. Aqui o músculo. Aqui. Parte de cima daqui. Aqui tem... Dá para puxar aqui mais. Tem alguns lugares que você não sabe o que é músculo e o que não é direito. Mas... Segue a vida. E assim vamos. Victor, elas são uma linha de tintas... Creature, Caster, Nivell, Citadel e Scale. O Victor disse. Legal, interessante. Quero testar assim. Tanta tinta que existe, né? Mas ia ser legal. Eu estou tirando um pouquinho de Prit Multitec. Está grudando na minha mão. Vai, meu filho. Foca. Aí. Tirando um pouquinho o excesso aqui. Está complicado isso aqui. Caramba. Está até... Vazando. Exagerei tanto que está até vazando o Multitec. Que eu deixo grudado aqui na prateleira. De fácil acesso. Tá. Beleza. Mas ele não vai ficar só dessa cor, né? A gente vai ter que dar uma caprichada aí no... Nesse bichinho. Tá? Mas agora eu vou ter que ir em um trabalho mais preciso aqui no rosto. Eu vou ter que colar aqui. E já inspecionar melhor. Como que a banda está tocando aqui. O negócio aqui está mais... Tem que ser mais detalhado. Está vendo? Você tem que puxar bem o pincel. Tentar não invadir os recessos. Ele não tem um formato... Ele é um alien, né? Não tem um formato exato. Conhecido. Então você tem que prestar atenção bastante na escultura. Para você não pintar o negócio errado. Eu nunca... Ai, meu Deus. Eu nunca pintei uma miniatura dessa antes. Primeira vez que eu estou pintando é aqui ao vivo. Não escolhi as cores previamente também. Estou escolhendo tudo ao vivo aqui. Vou seguir a referência do jogo mesmo inicialmente. Porque nesse tipo de miniatura acho que vale a pena você seguir a referência do jogo para não ficar bizonho o seu jogo. Não ficar diferente da arte das cartas, nem nada. Mas sempre dá para pegar um ou outro para dar uma diferenciada e tal. Mas... Eu que fiz esse... Além das tintas... Além de tintas, eles têm peças. Legal, interessante. A última eu que fiz... Ah, você esculpiu, Vitor? Legal, interessante. Quero ver. Muito interessante mesmo. O Vitor Gobi tem cor da Silva. As da Monument são bem melhores. Mas eu acho. Os brancos são perfeitos. Eu estou para testar as da Scale, aquelas Artists que vem em tubo. Sabe? Eu estou com umas aqui que faz uma cota também, mas não testo. Mas eu vou testar. Estou para testar, fazer review no canal. Ver se é bom, se é fácil. Eu sei que elas não são noob-friendly. A galera mais novata aí eu não recomendaria, mas... Mas parecem ser muito boas. A pigmentação é bem forte. Estou aqui... Passando agora na musculatura dele aqui. A musculatura dele está bem detalhada. Está bem... Reteve bastante dos detalhes. Mas não dá para reclamar dessa escultura em particular. Podendo reclamar das outras, mas dessa aqui... Ela está boa. Ou pelo menos estou achando. Estou tentando seguir o formato do rosto. Vocês estão vendo? Como já fica... Os lugares que a camada não está 100%. Cara, eu estou ficando mais para cá. Eu acho que eu vou... Vamos ficar aqui. Acho que aqui está bom para mim. Aqui ficou meio bizarro. Eu vou passar uma cor mais escura aqui. Aqui. Acho que não ficou melhor. Agora eu vou passar uma cor novamente mais clara. Vou fazer a transição ficar mais... Está vendo? Mais suavezinha. Pegar aqui. Em cima da coxa tem que ser o mais claro. Aqui também. E vamos puxando. Com várias camadas a gente vai puxando essa cor mais clara. Essas cores clarinhas. Tipo um branco mesmo. Um branquinho. Depois a gente vai ter que pegar e dar uma... Um trato nas highlights ainda. Não está 100% essas highlights. Estou passando aqui. Estou pegando uns meios tons agora. Aqui assim. Se eu perder o chá, desculpa. Existe algum vídeo do Ashley ensinando a fazer wet palette? Sim. Um dos primeiros do canal tem. Dá uma procurada aí na busca interna do canal. Se você estiver no site. Não sei se está no celular ou não. Porque no celular não funciona muito bem essa busca. Mas procure o wet palette aí. Como fazer que... Você vai achar... O vídeo é um dos primeiros do canal. Temos sim. Temos. Uma das primeiras coisas que eu fiz. Aliás, eu podia até atualizar ele um pouco atualmente. Não sei se tem muito o que atualizar também. Só para deixar a imagem melhor. De repente. Fazer uma narraçãozinha mais... Mais interessante. Alguma coisa do gênero. Mas não mudou nada. Desde aquela época até aqui. Nesses dois anos aí. Não mudou muita coisa. Tá. Então. Então dá para você ir lá e ver. Vitor Huga. Ah, Tira. Você faz live também no canal roxo? Daí consigo dar sub. Canal roxo. Foi uma... É no Twitch? Eu não sei se é Twitch. Eu não sei que canal roxo é esse. Kirby News. Grande Atila. Mais um domingo de live após... Nós aqui babando para o seu trabalho. Obrigado. Obrigado, Kirby. Obrigado. Pela força. Se for o canal roxo for Twitch. Eu acho que é. Sim. É. Tá. Eu não estou fazendo. Tá. Porque o YouTube ele... Não gosta disso. Do canal roxo. Então eu fico com medo dele me desranquear aqui. Por causa do canal roxo. Se eu fizer lá. Dá para você fazer umas streaming dobrada. Duplicada, sabe? Você consegue fazer aí. Ao mesmo tempo. Lá e aqui. Só que eu fico com medo de fazer essas coisas. Porque eu sei que dá... Desculpa aí. Pela... O espinho. Tá. As pernas estão ficando ok. Eu vou pegar só nas pernas aqui. Pegar o cinza mais escuro. Eu vou puxar... Umas cores aqui. Só para... Ficar bonitinho as pernas dele. Ter algum tipo de highlight. Porque está sem nada. Na twichona. Mas quem sabe. Nesse um dia eu vou ficar tão grande a ponto de... Não me importar tanto assim. Com o YouTube. Aí eu acho que... É possível. Tá. Estamos aqui. Estamos conseguindo acho que fazer... Destacar bem. Agora eu vou destacar aqui assim também. Não estava muito destacado. Vai criando as camadas oposto. Eu acho que eu vou chegar até um branco aqui. Vou chegar até o branco. Como ele é branco mesmo. Esse monstro. Ele é um cinza claro barra branco. Depois qualquer coisa eu dou uma baixada com... Com... Algum glaze. O Marcos Paulino. Acompanho ao vivo. Finalmente. Boa Marcos. Tamo aí. Qualquer coisa. Só perguntar. Que eu consigo responder ao vivo pra vocês. Só pode demorar um pouco né. Porque tem um delay do chat até aqui. Mas não. O Fix for Fun. Estou querendo iniciar uma pintura de miniatura de Warhammer. Mas não encontrei uma loja onde vendi elas. Alguém sabe uma loja boa? A Pitas Board Games. Se não me engano. Aqui de São Paulo. Vende. Não ganho nada falando isso. Só. Que é a única que eu estou ligado que vende. Sim. Se não sou importando mesmo. O Victor Hugo. Pintei todos os Alien Workers dos meus Zombies. Faltam só os olhos. Fiz em Bat Painting. Boa. Aliás. Ele tem até que bastante detalhe. Esse monstro né. Ele. Estou vendo aqui assim. Ele é até que razoavelmente detalhado. Tá. Agora eu vou com o branco puro. Tá gente. Espero que enfoco. Eu deixei o olho dele. Aparecer em preto. Eu acho que eu vou até reduzir. Reduzir o pincel. O meu 5 barra zero da Valeu. Esse bichão aqui. Ou bichinho. Esse bichinho aqui. Um pincel bem fino. Traço bem fino. Tá vendo. O bichinho não é cobrir tudo. Cobrir uma parte muito pequena. Dessa. Desse músculo. Tá. Ó. Por exemplo aqui dos lados. Tem várias bolinhas de músculo. Mas a ideia aqui é só fazer o tracinho. Em cima. Pequeno tracinho. Não sei nem se vocês vão enxergar isso aqui que eu estou fazendo. Mas acredito que está sendo feito. Gustavo Melo. Lanças para começar a pintar minhas miniaturas dos Zombicide. Seus vídeos tem me ajudado bastante. Valeu. Boa Gustavo. Tamo aí. Qualquer coisa. Estamos aí. Muito bom ver a galera entrando no hobby. Esse é o objetivo do canal. Trazer a galera. Mostrar que dá. Mesmo com um dólar a cinco. Quase seis já. Vamos conseguir pintar aí com o que tem aqui mesmo. Mas vamos. O Gustavo Melo falou. O Riding FF. Qual a melhor massa para fazer miniatura como essa aí? Fala Papa Hardware. Beleza? O André do Papa Hardware. Tudo certo. E você? Tudo bem. Então. Massa para fazer essas miniaturas? Varia. Pessoal. Tem gente que faz com Green Stuff. O Elias Lagares que esculpe várias miniaturas que eu pinto aqui no canal. Ele faz com Dura Epoxy mesmo. Eu conheço uma outra galera também que faz. Enfim. Depende do escultor. Cara. Mas é. Geralmente é Green Stuff que eu vejo mais. E Dura Epoxy mesmo. Tá? Para esculpir. Fazer uma miniatura dessa mesmo. Mas eu não sou escultor. Nem nada disso. Então. Deixo aí. Os escultores falarem. Não manjo. Ai cara. O nariz. Tá. Tá chato. Vou pintar esses detalhezinhos da perna aqui. Fazer o traço aqui. Nesse músculo. Nesse músculo. Nesse aqui. Criando as highlights já nos lugares corretos. A mão dele tem só dois dedos. Tá gente. Curb News. Ah. Só você manja de fazer molde de silicone e réplica em resina? Nope. Não faço ideia de como faz isso. Tá totalmente fora da minha alçada. Essas paradas aí. E eu também nem resina comigo não rola. Só porque eu tenho uma alergia pesada a essas coisas. Eu começo a espirrar instantâneo. Quando eu estou perto sentindo o cheiro dessas coisas. Então eu fico longe dessas paradas aí. Se tem uma galera que faz aí. Eu acho o trabalho foda. Mas pra mim não rola não. Infelizmente não tem como. Eita. Mas vamos que vamos. Eita. Eu não consigo ficar no fogo. Fala lá. Tira que eu montou as coisas. Tudo certo. Crackpot Cesar. Tamo aí na quarentena. Vocês pintando. Como é que tá aí? Fala aí como é que vocês estão também. Esse aqui não vai ter como escolher muita cor. Tô seguindo a box art. Em termos de cores aí. Hoje eu acho que. Não vou poder liberar pra galera. Ah outra coisa aqui. Aproveitar quem tá na live aí. Eu fiz o vídeo mostrando como fazer o SL. Naquela última miniatura que eu pintei na live. Que era o Orc da Forja. Fiz o vídeo dele. Mostrando a parte da OSL. Bonitinha. Pra todo mundo ver. Foi. É porque eu tinha feito. Como eu fiz aquela OSL lá do. Titanite Demon. Que eu pintei. Postei no Insta e tal. E eu não filmei a parte do OSL. E é uma galera. Viu me pedir. Como é que eu tinha feito. Aí eu resolvi filmar esse Orc. Fazendo exatamente o mesmo esquema. Da lava do chão. Refletindo nele. Pra galera. Poder sacar como eu fiz. E aí sairá em breve também. Tem muita coisa sendo editada aí. Saiu. Tem coisa da Amo by Mig. Em breve vai ter mais coisa no canal também. Eles já estão mandando coisa pra fazer. Mais review. E vai ser interessante. Opa. Cheguei já metendo o dedo no like. É isso aí Carlos. Bora lá seguir a ideia do Carlos aí. Todo mundo. Dando esse like aí. Pra dar essa força. E o YouTubão. Ajudar a rankear a gente. Ver se a gente consegue mais inscritos. Trazer mais gente pro hobby. Né. Quanto melhor tiver o mercado. Melhor pra todo mundo. Que aí a gente consegue. Trater os produtos legais. Por mais que as empresas nacionais. Não fabriquem. Por exemplo. Eu não vejo a Acrilex. Fabricando tinta pra. Coisa num futuro tão. Próximo assim. Mais fácil que acontecer o que. Mais fácil que acontecer. Igual a Amo by Mig. Por exemplo. É uma empresa espanhola. Que tem um representante oficial. Aqui no Brasil. Que traz importado oficialmente. Esse é o caminho mais. Fácil que vai ter. E mais possível. Que vai ter de mercado. Aqui no Brasil. Esperar que a Acrilex. Faça alguma coisa. A cor fixe. Isso aí. Pode esquecer. Que não vão fazer não. Eles estão cagando. Pra pintura de miniaturas. Não estão nem aí. Então. O lance vai ser. Esperar uma. Por exemplo. A Valer. O ter representante. A Games Workshop. Voltar aqui pro Brasil. Isso é mais fácil de acontecer. Do que. Uma empresa nacional. Queria fabricar. Uma tinta nacional. Tal. Eu acho que pra mim. A gente resolveria. Ver se trouxessem. Os produtos oficiais. Aqui igual a Amo. Tá fazendo. Com os produtos deles. Já é. Já tá ok. Já dá pra comprar. De boa. Se você for ver. Os preços da Amo. É quase igual. Converter. Você comprar fora. Lá. E converter. Então. Melhor comprar logo aqui. E eles não tão praticando. Preços ridículos. Tão. Dentro assim. Tão coerente. Com o que custa lá fora. Convertendo-se. Que nossa moeda aqui. Não vale muito. Ultimamente. Mas. Isso aí. Já é um outro tipo de problema. Mas quem sabe. Isso se reverta. Num futuro. Né. O André do Papo. Carbo News. Faz um vídeo falando mais. Sobre pincéis. Pra nós. Por favor. Posso fazer sim. Preciso pensar numa pauta legal. Pra falar. Essa é a parte mais difícil. Boa vontade. Eu tenho. Pra fazer. O negócio. É a gente pensar numa pauta legal. De alguma coisa. Que realmente. Seja útil pras pessoas. Mas eu. Legal. Mas eu posso fazer sim. Eu vou pensar em alguma coisa. Um comparativo. Sei lá. Alguma coisa nessa linha. Porque. É um assunto legal de se fazer. Né. Se bem que eu tenho um vídeo de pincéis aí. Que os pincéis. Que eu uso. Né. É razoavelmente recente também. Mas. Se você quiser. Dá uma olhada. Se você caso. Você já ainda não tenha visto. Né. Dá uma olhadinha lá. Que talvez. Pode dar algum tipo de ajuda. Essas. Essas. Essas pintas que ele tem aqui. Pintas não. É. Espinhos que ele tem. É bem difícil. De enxergar isso aqui. Na miniatura. Dá pra passar batido tranquilo. Olha. Tem vários. Tem vários. Tentar destacar com o branco. Os que eu enxergo. Deixa eu ver. Tem uma arte aqui na minha frente. Mas que ela não ajuda muito. Não ajuda a nada. Na verdade. Esse tipo de coisa. Mas enfim. Acho que eu vou abrir uma lanhosa e colocar umas mesinhas pra board game também. Aí sim hein o André. O André do Papa Harry tá falando que vai abrir uma pena que ele mora no sul né. Mas legal. Pode ser interessante. Interessante mesmo. O Gustavo Mello aqui perto de casa tem uma loja de quadrinhos e mesas pra board games também. Muito legal. Responda algum site pra comprar pincel. Os meus já são Arsenal Craft. Pode ir lá que tem Lenin. É. O Frederico Souza. Ela serve pra cada tipo de técnica. Que tipo de pincel seria melhor por exemplo. Pra pintar isso que eu tô fazendo aqui agora por exemplo. É que pra maioria das técnicas o meu pincel resolve. É mais a questão do tamanho e a área que você tá pintando. Por exemplo. Eu tô pintando detalhe pequeno. E tô tudo com pincel pequeno. Mas por exemplo. As camadas. As técnicas que precisam de pincel específico é mais dry brush mesmo. Que precisa de um pincel mais largo. Não pode ser um negocinho desse. Tem que ser uma cerda maior. O quadrado vai ajudar mais dependendo da área que você for pintar. Na maioria dos casos ajuda. Não é sempre. Mas o quadrado vai ajudar mais você. E só mesmo isso. Porque de resto pode ser qualquer pincel. Fala lá professor Lúdico. Beleza? O Wagner Gouveia. Boa noite. O Carbineus. Vi sobre como cuida sobre o sabão que usa e tal. Mas não sei se é esse. Eu fiz um dos pincéis que eu uso mano. Falando das marcas específicas que eu tava usando naquela época. Curb. É mais recente. E esse de mostrar como lavar. Eu acho que não é tão novo assim. É mais antigo esse aí. Pra você dar uma olhada aí no canal. É que tem tanto vídeo já no canal né. Que fica difícil mesmo. Tá num nível de vídeo aí. Que a gente já passou de ser em vídeo. Que o negócio é pesado mesmo. Por isso eu nem... Porque tem gente que... Sei lá. Você entra no canal do cara. Você vai perguntar uma coisa. Ele fica puto. Ah. Você não viu tal vídeo? É como se todo mundo fosse obrigado a ver todos os vídeos. Eu tenho essa noção de que ninguém... Nem todo mundo assiste tudo. Eu acho que inclusive a maioria não assiste tudo. Então eu respondo de boinha né. Mas é. Eu sei que é difícil achar. É difícil achar as vezes os conteúdos que a gente quer. Porque... Tem um trilhão de vídeos no canal. Mas não é legal. Mas... É... Não lembro o que eu tô falando. Atila. Vou achar os outros minções da tigre da linha 308 pelo de Marta já? Uso sim. Uso bastante. Inclusive quando eu faço workshop. Geralmente eu uso eles de material. Eu dou para os alunos esse. E eu mesmo uso ele também. Eu tenho uns aqui. Eu tinha um estoque dele. Só que eu deixo geralmente guardado lá na... Na guilda né. Pra... Pra ter lá né. Os estoques se precisar e tal. Mas... Como não tá tendo mais aula nem workshop nem nada relacionado. Então tá lá. E eu não sei quando eu vou buscar. E se eu vou buscar tão cedo né. Eu tô... Agora tem uns detalhes que eu não tinha visto aqui embaixo ó. Vou dar uma inclinadinha na mini pra enxergar isso aqui. É minúsculo o detalhe aqui. Eu tô tentando até entender aqui que é o detalhe. Tá, acho que é isso. Tá, tá, tá. Dei umas highlightzinhas aqui já nos músculos. Sempre um prazer acompanhar seus trabalhos Wagner. Valeu Wagner. Já Halkar. Eu tinha assistido todos mas... Minha memória é fraca. Eu assisto até todos mas minha memória é fraca. É, isso pode acontecer também Halkar. Quantidade né. Quantidade né. É grande de vídeos né. Eu imagino também. Levando em conta também que né. O Pintando Miniaturias não é o único canal que se assiste né. Tem muitos outros canais que a galera assiste. Então... Realmente é difícil de guardar tudo. Mas... O lance do pincel tem mais um sim. Dá uma olhadinha lá que tem. Com certeza. Não é muito velho. Eu também... Às vezes eu esqueço dos vídeos que eu fiz. Isso acontece também. Eu tô pensando até já em fazer a remake de alguns vídeos. Aliás tem um que eu vou fazer remake. Que tá pra sair também. Que é o do Guia pra Iniciantes. Dar uma atualizada já no cenário. Quando eu fiz era uma coisa... Hoje em dia é quase igual. Mas mudou algumas coisas. Eu queria dar uma atualizada sabe. No Guia pra Iniciantes em pintura de miniatura. Então ia ser legal. Eu tô... Tô com o branco aqui. Tá. Não tô falando que cor eu tô usando. Mas é só branco. Agora eu vou mudar pra um cinza. Puxar aqui assim. Tá. Temos aqui... Contrastos postos. Contrastos postos. Tá. Pelo menos... Uma quantia decente de contraste. Deixa eu só... Eu tô colando minha cara aqui. Pra eu enxergar o detalhe bem. Tá. Porque eu sou meio cego. Mesmo usando óculos. Então já vai ficando mais velho. Aí já fica... Sá como é que é. Tá. Pintei aqui. Puxei pra cá. E ultimamente eu tô viciado em jogar um jogo de PS4 também. Putz. Que desgraça. Quando a gente fica viciado nessas coisas. O Apex Legends. Caramba. Que tristeza. Eu comendo o meu tempo de pintura agora. Mas por sorte a minha força de vontade de pintura é maior. Mas é difícil, viu? A luta é dura. E quase desigual. E desumano. Conferir aqui. Já assisti sobre o pincel. Realmente não lembrava. Olha aí. Tá vendo só? O Alexander Beir. Opa. Sininho ativado. Faz tempo que o YouTube não... Olha aí o YouTube prejudicado. Cara. O pior é que isso é uma constante do YouTube. O Alexander. Não sei o que rola. Mas... Às vezes a galera não é notificada. Às vezes... Sei lá. A galera... Tem menos gente do que poderia ter. Porque o YouTube não notificou. E eu não sei... Não tem o que fazer muito. A gente depende do YouTube para isso. Não sei muito o que... Fazer para melhorar. Entrou aí um... Acho que eu perdi ali. Eu não olhei na hora. Alguém se inscreveu? Deu like. Eu já agradeço. Tá? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou ter que, de primeiro, tirar o som do meu celular que está enchendo o saco. Tá bom? Pronto. Tirei. Tá? Temos isso aqui, então. Se a câmera focar e deixar. Eu vou tirar um pouquinho do zoom só para... Pronto. Ó. A gente tem isso aqui. Dá para notar já a musculatura dele razoavelmente bem. Tá? Mas tem coisa que a gente vai fazer aqui aí. O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai ter que... A minha ideia é fazer uns glazes azuis nele. Tá? E esses glazes azuis serão feitos com... Essa parte que eu não pensei. Vai ser feito com... Eu pensei em usar uma ink. Ou os esses da Citadel mesmo. Porque tem esses da Citadel aqui, tá vendo? Esses washes da Citadel. São muito bons como o Glaze. Que tem os da Citadel também, que são... Na versão nacional. Só que como tá em falta, né? Eu nem fico mais falando muito deles. Tá muito em falta esse produto por causa de... Bom, enfim. Por causa do que tá rolando aí no mundo. Eu já fui viciado em Destiny 1 e eu não quero jogar Destiny 2 justamente por isso. Terminei um Thanos hoje, aproveitando suas dicas. Valeu, Wagner! Eu nem quero passar perto do Destiny 2. Tô fugindo do Destiny 2. Eu joguei 700 horas de Destiny 1. Não precisa ter uma ideia. De quanto da minha vida eu perdi. Mas eu não pintava nessa época. O Daniel Porfirio... Boa! Eu curto os vídeos com miniatura de bordo. Geralmente é o que pinto. Ah, então. É isso aí. A ideia é trazer sempre esse tipo de conteúdo. Obrigado, Felipe, por ter se inscrito. Trazer esse conteúdo porque é o que a galera pinta, né? Então tem que... Pintar essas paradinhas também. Tá, vou pegar. Vou tentar usar um Glaze aqui. Vou ver qual é que vai ser. Tá, vou... Vou freestyle aqui. A ideia aqui é puxar uns Glazes na parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Eu passo controladamente. Tá vendo aqui? Pra atingir a parte... Essa parte da peça mesmo, sabe? Ó, passando aqui. Ó, ele é um Glaze mais escuro. Começar passando daqui. Deixar as partes de baixo mais azuladas. Eu acho que vai dar certo. Então eu vou deixar até um pouco mais lá. Na minha paleta. Mas em paleta molhada não é bom pôr wash em paleta. Porque ela vai... Absorbe. Mas tudo bem. O importante é não exagerar no wash. Eu vou puxar aqui um pouco. Puxo aqui nas sombras. Tá vendo? Vou começar a puxar um pouco das sombras aqui. Reforçar alguma coisinha aqui. Ficou. Aqui assim. Como Glaze. Como Glaze. Ó, eu não tô acumulando em recesso nada. Tô só passando, atingindo, aplicando como se fosse um filtro por cima de tudo aqui. Tá, bem de leve. Vai secando. Vai pegando o azul. Vai ficando levemente azulado. Não sei se dá pra notar na câmera. Essas coisas são mais difíceis de notar na câmera. Mas eu acho que dá pra ver. Ó, tá vendo? Puxei aqui o Glaze. Deixei mais azulado. Bom, certas áreas eu vou forçar esse Glaze, tá? Aqui eu vou forçar um pouquinho, ó. Aqui assim. Mais pra cá aqui. Né? Fazer tipo... Ah, Patricia Benter. Ah, eu podia pintar o Arthas do Warcraft 3, hein? Tu é fera. Obrigado, Patricia. Eu não tenho essa, infelizmente. Esta mini. O Warcraft 3D Print. Tô aplicando aqui no braço o Glaze. Então, vocês estão vendo que tá dando uma leve suavizada. Ó, vou puxar aqui na lateral do peitoral dele também, ó. Vocês veem que dá uma suavizada leve. Espero que dê pra ver, na verdade. Eu tô torcendo que vocês estejam... Que dá uma suavizada. Puxar aqui. Puxar mais pra cá também, ó. Tô dando uma suavizada. Uma escurecida em algumas partes mesmo. Ó, puxar aqui por baixo. E puxando e vai puxando aqui também. Isso a gente vai dando uma baixada no branco ali. Deixa menos óbvio o branco. Atila, depois mostra aí sua bancada e sala de pintura. Cara, eu pretendo fazer um vídeo. Eu, na verdade, eu ia ter feito um vídeo desse logo que eu me mudei pra essa casa. Só que eu acabei não gravando esse vídeo. Não sei porquê. Eu desisti, assim. Mas eu ainda vou fazer uma parada dessa, assim. Acho da hora. Acho que a galera curte ver essas paradas. De como o lugar que a pessoa trabalha e tal. Eu acho legal também. E eu vou fazer. Pretendo fazer sim. Talvez um especial de aniversário do canal. Aniversário do canal é em outubro. Então, talvez por essas épocas eu consiga produzir algo aí. No canal. E aí mostrando pra galera como que é a bancada. E mostrar como eu faço os vídeos também. Que é uma coisa que o pessoal pede também. Eu vou pôr mais do watch aqui. Eu vou deixar aqui. Isso aqui eu pedi pra cair, né? Esse negócio. É, então. Mas eu pretendo também mostrar como eu firmo. Como eu faço tudo. Em breve. A minha bancada é uma zona. Só pra já adiantar. Adiantar essa aí pra vocês. Eu gosto de pintar no caos. Uma pessoa do caos na pintura. Tá aqui. Tá ali. Acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou pintar um pouquinho mais aqui de azul. Uma sombrinha. Ó. Dei uns glazes azuis. Tá. Deu um toque. Pergunta aqui. Você tem que ver a mim. O Wagner falou. Ah. Eu estou com um problema pra suavizar transições. Usa o white pallet. E já ajudou bastante. Mas ainda. Acho muito marcado. Principalmente entre a primeira camada e a camada final. Alguma dica? Tenta fazer glazes que nem eu tô fazendo aqui. Isso já dá uma boa suavizada. Tá vendo como suavizou as transições aqui? Ó. Eu passo uma camada e já dá uma suavizada inacreditável aqui. Não sei se fica aparente no vídeo também, né? Pode ser que não ajude, mas... Glaze é um. É o canal pra suavizar. É o grande trunfo é glazes, cara. A melhor dica que eu posso dar. Se você não viu, tem um vídeo especificamente falando da consistência. Como fazer glazes e tal. Essa é a minha dica pra você. Professor Ludicor deu uma risada. Você vende seus trabalhos ou alguém do tipo encomendar algo com você? Então, eu só não vendo porque eu não tenho tempo de fazer pro trabalho comissionado. E aí eu não vendo. E os trabalhos que eu pinto, eu uso pra levar em evento e tal. Pra mostrar. Aí por isso eu não vendo todos. Mas sei lá, eventualmente... Se eu tiver muita coisa aqui, eu posso vender sim. Eu não vou falar que eu nunca vou vender. Porque isso pode mudar em muito breve. Tá, o que eu vou fazer agora então, pessoal? Eu vou fazer um glaze com... Não tô usando os wastes da cita do que já tá pronto. Eu tô com preguiça de diluir a tinta aí. Tá? Ah, eu vou usar o roxo agora, tá? Vai ser o seguinte. Eu vou usar primeiro o vermelho, na verdade. É tinta diluída. É só preguiça minha mesmo. Disney total. E eu vou passar esse glaze vermelho nas mãos dele. Ó, tá vendo? Aqui vai ficar bem óbvio o que eu tô fazendo de tingir e aproveitar a camada de baixo. Tá vendo? Ó, puxando mesmo daqui. Ó, tá vendo? Ele já mistura e já fica suave, não fica uma coisa grotescamente marcado, sabe? Com glaze. Você pode usar isso pra suavizar as cores das suas transições também. Tá? Aqui eu tô usando como um filtro, mas pode ser usado pra suavização. Tá? O filtro, a diferença é que é uma cor totalmente diferente, né? Ou, sei lá, pode ser uma cor mais próxima. E a suavização você usa tons bem próximos mesmo, que é pra... Pra deixar o negócio... Ó, tá vendo? Um glaze mesmo aqui, ó. Sem... Sem choro nem vela. Glazezinho maroto. Aqui, ó, nos braços dele eu vou fazer esse glaze. Tá? Ó, tá sem todo o braço dele. Não sobrou nenhuma parte. Quanto mais camada se passar, mais forte vai ficar a cor. Mas eu não quero que fique tão forte assim no caso. Quero... Tem um limite aqui que eu quero. Que a cor pegue, tá? Tá fazendo os braços. O joelhinho dele. Precisa também. Papa Harbor, não pintei nenhum do Invader ainda. Mas esses aí vão dar uma camada base, aplicar o Seraphim Sepia e GG. Pode ser uma boa mesmo. Tenta as tintas Contrast, André. O que você vai gostar delas? Aqui eu passei o vermelhinho mesmo, ó. Tá? Como eu acho que eu exagerei, eu vou tirar um pouco de tinta também. Ó, eu exagerei um pouco. Aí eu tô com o pincel tirando. Eu limpei um pouco o pincel e tô tirando. Ó, tá vendo como ele já dá uma amenizada? Tá vendo? Aí eu vou passar aqui também. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Vou passar aqui, ó. Aqui exagerei, mas tudo bem. Eu quero uma atingida bem forte ali. Ó, tô passando em tudo aqui, ó. Tudo que é esses tentaculozinhos da cara, eu vou passar. O lugar que eu exagerei, eu vou... Depois eu vejo lá e vou atirando. Ó, vou passar tudo que é tentáculo aqui, ó. Ó. Ó, aqui, aqui assim. Tá vendo? Tama aí, ó. Tá aí os tentáculos. Passando uma camadinha de glaze. Avermelhando mesmo. Eu vou deixar isso bem mais escuro, esse negócio aqui. Mas aqui já deu pra ter uma ideia, né? Vou passar levemente nos dedos aqui também. Sem exagerar. Tá? Só uma... Uma leve tinta. E nas costas aqui, só onde tem cabelo mesmo. Tá? Beleza? Agora, tem contras pra vender no Brasil? Não. Só importando, André. E aí, Felipe, beleza? Mandando oi aí pro Felipe. Participa comigo do Minicast. Primeiro podcast de pintura de miniaturas do Brasil. Saiu um episódio novo esses dias ontem. Não, anteontem. Então, se não ouviram, escutem lá. Toda vez que o evento vai fazer... Em vez de fazer glaze, eu tenho que pintar tudo de novo. Eita, Marcos. Será que você tá fazendo muito forte o glaze? Talvez? Ou tá diluindo pouco? Tem que diluir muito e passar pouco no pincel. Esse é o segredo. O Rogério... Boa noite, Rogério. Também aí, mais um membro do canal aí. Dando as caras. Boa noite. Agora eu vou pegar o Drute Violet. Esse roxinho aqui. O episódio tá muito bom. Recomendo aí. Boa, César. Esses potinhos da GW é pra deixar a gente do coração na mão? Fácil de... É, rapaz. Esse aqui é... Precisa ser forte. Esse é pesado mesmo de usar, viu? Eu acho pesado. É que eu tenho preguiça de trocar os potes, sinceramente. Mas eu... É que eu tenho muita coisa da GW. Sabe? Então eu... Eu fico com preguiça, assim, incrivelmente preguiçosa de trocar esses potes. Mas eu tenho vontade, assim, de trocar. Só não tenho... Só não faço. Só não aplico de fato. Agora eu vou aplicar aqui nos recessos, tá? Esse roxo. Nos recessos das áreas vermelhas. Dá uma variação tonal também, né? Mas é pra fortes emoções mesmo. Fortes emoções aqui no canal. Tô jogando ali na parte mais escura. Recessos. Recessos aqui. Recessos aqui. Eita, fora do foco. Tô fora do foco. Aí eu vou puxar em alguns lugares aqui o roxo. Só pra dar uma... De leve aqui também. Sem nenhum motivo. Ou razão específica. Aqui também na bunda dele eu vou fazer um roxinho. Um roxinho aqui. Sem... Só em lugares que eu acho que vai ficar legal. Eu só tomo cuidado pra não ir em cima das highlights mais fortes, tá? Com esse negócio. Alex Viriato. Professor, eu já vi uns vídeos seus também. Olha aí, ó. Coisa boa. Pô, Alex Viriato. Boa noite, Master. Você chegou a ver o financiamento coletivo da Scale75? Vale a pena importar um kit daqueles? Cara, essa é uma pergunta muito boa e pertinente. E que eu gravei uma resposta pra ela hoje. Mas eu já vou adiantar aqui pra vocês. Eu vi sim, tá? Tô pegando o secador aqui que eu esqueci de deixar no lugar. Ai! Acessivo. Vi sim, tá? E... Ah, não. Tá desligado a tomada o secador. Ai, peraí. Deixou. Agora, eu vi, né? Esse financiamento. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui só pra... Sei lá o que eu tô fazendo pra tentar mostrar pra vocês, né? Vou dar uma secada nesse glaze que eu tô fazendo. Eu vi esse financiamento e tal. Eu acho que... É igual as Contra Spend da Citadel, tá? Elas são exatamente a mesma ideia, o mesmo conceito. E eu acho que... Pra quem é iniciante, eu acho que pode ser uma boa pra trazer mais pessoas ao hobby. Pela facilidade que elas... Nossa, olha o que eu fiz com o pincel. Pela facilidade de manusear e tal. Nossa, eu estraguei aqui o pincel. Eu vou ter que passar um... Caramba. Deixei ele ali e nem vi. Ele ficou mal apoiado, coitado. Um pouquinho passar aqui só pra vocês verem. Embaixo. Tô dando uma... Reanimada no pincel aqui. Ó, tô vendo aqui, ó. Só passar o pincel. Passa girando. Passa girando. Deixa o menino secar agora. Tirar o excesso aqui da borda. Deixa o menino secar, virar de cabeça pra baixo. Vou deixar o pontinho dele aqui assim, ó. Pronto. Deixa ele lá. Ele já fez por hoje o que ele ia fazer. Então, voltando aí. É a mesma ideia e tal. Eu acho que é uma boa pra quem quer iniciar, pra trazer gente pro hobby. Eu acho que é uma coisa legal. Mas pra quem já tá e tá pintando assim, é um uso mais limitado, eu acho. Pra não dizer que não serve pra muita coisa. Tipo, não tem muita necessidade de ter aquilo pra quem já... O famoso sabão infinito. Você fixa as miniaturas nesse pote com fita dupla face? Não, eu uso o Prit Multitec. Antônio. Mas então, eu não vejo muita necessidade disso pra quem já pinta. Né? Se você já tem alguma coisa... Porque ela não dá um resultado tão legal assim. Eu fiz uns testes com a Contrast aqui. Fiz um teste com a versão que eu falei nacional. Usando coisas nacionais aqui também pra mostrar as diferenças. Mas não fica um resultado legal, legal mesmo, né? Uma coisa mais... Voltada pra quem bem iniciar, a gente quer uma coisa mais rápida mesmo. Só pra pôr na mesa e go. Acabou. Não quero aprender a pintar. Aí nesse sentido ela é muito boa, mas... Pra galera que já tá no hobby, quer encarar essa parte da pintura como um hobby mesmo. Aí eu acho que nesse caso já não... Não serve muito. Quer dizer, dá pra você forçar usar, por exemplo, sei lá. Como uma base em alguma miniatura específica, sabe? Eu consigo me ver me forçando a usar... Tipo, já que eu tô com o negócio aqui, dá pra usar em X lugar. Mas eu não sei se vale comprar mesmo. Gastar pra comprar essa parada aí. Mesmo porque é bem caro se tá, né? Convertendo lá o euro e tal. Tá bem carinho o negócio. Tem que tá com bala na agulha agora pra gastar isso aí. Ainda mais com a instabilidade que tá o país, né? Que ninguém sabe por quanto tempo vai ficar empregado, né? Mas... Tá o mundo, né? Tá o mundo instável. Mas... É isso aí, gente. Eu acho que não vale muito a pena, não. É mais negócio você comprar um kitzinho da Scale lá. Né? Porque imagina a pessoa que tá aqui assistindo agora porque já tá mais interessada no hobby, né? A pessoa que assiste live mesmo. Vocês aí, todos que estão assistindo. E acho que pra vocês mesmo, acho que já não sei se seria tão legal, sabe? Não sei se vocês iam curtir o resultado. Provavelmente vocês já fazem melhor do que o resultado que eles prometem lá. Entendeu? Aí eu fico na dúvida se vale o preço ou se vale você pegar esse valor e investir em tinta boa mesmo. Né? Seja da Citadel, se você quiser, se eu curtir as tintas da Citadel ou seja da Scale75, como é o caso do Kickstarter, né? Alguém portou algo pelo Kickstarter? Se sim foi taxado em 60%, queria um board game chamado Hate pra pintar aquelas minis. Ah, eu sei que board game é esse, cara. É... Legal, André, com o Menornote, né? Foi exclusivo de Kickstarter. A taxa vem, hein? A taxa vem. Vou te dizer que a taxa, ela vem. Difícil de você não pegar taxa nesses boards, viu André? Muito difícil. É quase um milagre, eu diria. Se você não pegar a taxa. Mas acontece, às vezes acontece. Mas eu... Não vejo acontecer muito mais hoje em dia. Parece aqui antes que acontecia mais. Hoje em dia, o santo da Muamba não tá mais tão forte quanto eu tava naquela época. Aqui eu tô voltando com o branco, tá? Só pra dar um... Um chanzinho de volta aqui no rosto dele. Tá só pra dar uma... Esse pincel tá... Não tô patética dele, mas... Mas tudo bem. Aqui, aqui... Deixa eu pintar o olho dele depois. Enfim, tamo aí, ó. Tamo aí na luta já. A gente conseguiu isso aqui. Agora eu vou fazer um Glaze com... Tarararã! Com Agrax Earth Shade. Eu não sei se Agrax Earth Shade é uma boa. Eu vou usar, vou usar. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Senhor Agrax Earth Shade. Que é o marrom da Cítula, né? Esse pote marrom aqui. Agrax Earth Shade. Tá? Eu vou dar uma camada bem leve, tá? Mais puxado pra cá, assim. Vou passar... Puxar mais pra essa área aqui, assim. Pra dar variedade tonal também. Sabe? Aqui, assim, vou passar um pouco. Legal, tá vendo? Eu não sei se vai dar nem pra ver diferença na câmera isso aqui. Acho que só o vivo dá pra fazer uma parada nesse nível aqui de diferença que eu tô... Mas acho que vale. Vale se fazer. Ó, vou puxar aqui. Alguns recessos aqui. A bunda dele aqui também. Com Agrax Earth Shade. Ó, um glazinho. Aqui, glazinho nessa miniatura. Essas miniaturas mais orgânicas é muito fácil deixar elas desse jeitinho mais... Com cara de orgânico. É só mandar uns glazes vermelhos em cima. É uma... É muito de boinha. É muito de boinha mesmo, gente. Não é muito... Não é nada difícil. É só mandar bala nos glazes. Ó, tô puxando aqui, ó. Mais pro meio do joelho. Vou focar assim, em glazes aqui, ó. Nessa região aqui, tá vendo? Ó, tô maltratando esse pincel Valeu, Felipe. Felipe, novamente falando aí, também participante do minicast aí. E um excelente pintor também, né? Muito bom receber um elogio de alguém deste calibre. Valeu, Felipe. Então, tamo... Ó, tamo no esqueminho aqui, hein? Pã! Acho que eu vou precisar fazer mesmo aqui agora essa transição da coxa dele aqui que tá meia boca isso aqui. Ó, isso aqui também não tá legal, não. Não tá legal, não. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tô dando uma melhorada na transição aqui da parte da perna e tal. Aqui do lado, achei que também tá esquisito isso aqui. Precisa dar um jeito. Precisa dar um jeito nisso aqui. Ó, tá vendo? Tô passando umas camadas finas e translúcidas. Fazendo a transiçãozinha ficar... Bonita. Tá? Ah, e eu vou aplicar um pouco de Agrax. Não vou. Vou mudar pro Seraphim Cépia que é uma outra tinta que eu gosto demais. Tá acabando a minha. Eu vou chorar muito quando acabar essa cor aqui. Que é uma das que eu mais uso. É essa aqui, ó. Seraphim Cépia, cara. É maravilhosa essa cor. Tá muito no talo a minha já, quase. No talinho do fim aqui. É, e vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver. Passar um pouquinho no rosto dele aqui, ó. Como um todo. Puxar um amarelado pro rosto dele, tá? Ó, vou puxar os recessos. Vou puxar aqui assim, ó. Tá vendo? Mixar aqui assim, ó. Vou dar mais pra cá. Vou puxar mais amarelado também. Mais aqui no ombro, ó. Brincar com o Glaze mesmo. Tá vendo? Porque com o Glaze você consegue criar variação tonal fácil, simples. Sem muito... Sem lenga-lenga. Entendeu? Se eu perder alguma coisa no chat, desculpa. Pessoal. João Vitor. Ah, se ela tem um soldadinho Toy Story. Seria um bom começo ou eles são muito ruins pra isso? Então, cara. O negócio é o seguinte. A gente falou até disso no cast. No último cast. Você pode ouvir até outras opiniões a respeito disso lá também, se você quiser. Mas... É ruim no sentido porque são miniaturas já mal feitas, sabe? O plástico delas é meio ruim e tal. E às vezes elas não vão representar a realidade de verdade do board game. E às vezes elas vão até... Pode desmotivar um pouco. Então eu fico meio receoso em recomendar esse tipo de coisa. Sabe? É mais negócio você pegar já o que você curte, eu acho. Sabe? Pega logo o que você curte. Aí você já vai se esforçar mais. Você vai se informar mais. E aí você vai até pegar mais gosto também. Porque não tem problema. Se você errar a miniatura e ficar feio. Você pode repintar depois, sabe? Ela não aguenta muita tinta, assim. As miniaturas sem zoar, sem dar... Sem você precisar nem tirar as tintas. Sabe? Então... É... Vai no que você já tem. Compre umas miniaturinhas da Forja, por fã, se você quiser. Tem a Kimeron também. Miniaturas. E são miniaturas já boas pra isso. E... Não são tão baratas quanto o Soldadinho de Chumbo de 1,99. Com certeza não são. Mas elas são mais legais e tal. Eu acho que vale mais a pena pra você se engajar melhor no hobby. Não pintar um negócio zoado, assim. Porque eu lembro que quando eu comecei eu fiz isso. De pegar um... Peguei uma miniatura lixo, assim, qualquer. Só pra testar. E eu não aguentei nem terminar ela, assim. Sabe? Se for só a primeira, primeira vez mesmo. Talvez, beleza. Só pra você passar uma tinta nela e ver como é, mais ou menos. Aí, beleza. Mas depois eu nem terminei ela, assim. E a partir pra uma de board game. Falei, beleza. Vamos que vamos. Sabe? Então eu acho que é mais negócio você já pegar alguma coisa legal mesmo. E já mandar bala. Pra... Pra não ter erro. E não ter... É... Você não... Não ficar com desgosto logo de cara. Pra pintar coisa zoada. É porque às vezes a miniatura já é zoada. Então sua pintura já tem a chance menor de ficar boa também. Só pelo fato da miniatura ser ruim. A miniatura influencia muito na qualidade final da pintura. Por isso que você não vê gente muito boa pintando miniatura ruim. Por exemplo, você vê aqueles caras ultra top de... Que pinta Angel Giraldo e tal. Esses caras, eles só pintam board game quando a empresa pede. Eles recebem uma miniatura... Não é a miniatura que vai no board game que eles recebem. Eles recebem uma versão com cast mais... Bem feito e tal. Entendeu? Eles não pegam umas versões de plástico pra pintar. Porque eles... Pra aqueles caras não vale a pena você... Entendeu? Pintar esse tipo de coisa. Eles... Isso é um desperdício até pintar numa... Então eu recomendo você pegar alguma coisa que você goste minimamente primeiro. Antes de... Se você quer testar, tá com medo. Nunca encostou numa tinta antes. Acho que vale a pena mais você ir pra essa rota aí do... Fazer algo... É... Não vai ser tão barato com um soldadinho, mas... Vai ser algo que você vai olhar e no final vai falar... Legal, a miniatura era legal. Gostei da pintura. Enfim. Grande Felipe... Depois de dezenas de vídeos seus, pintei a minha primeira miniatura. Adorei a experiência. Agradeço muito por sua generosidade e com seu conhecimento e habilidade. Obrigado! Muito obrigado. Eu vou tentar ler. Kirja Sigweave. Tomara que eu tenha lido certo. Não li certo, com certeza. Mas obrigado, cara. Obrigado aí por ter dado esse feedback também. Hoje eu fui no Miniatur Market pra pegar o CEP. Não tem. É, então, professor. Eles estão... Os caras não... E também eles não estão mandando, eu acho, aqui pro Brasil. Tintas. O Miniatur Market. Se não me engano, eles... Se você entrasse com eles no carrinho, eles não iam deixar você enviar. Da hora que você colocasse o endereço. O Papa Harder sempre vai taxar as coisas mais caras, 60% do mesmo frete. O Marcos está respondendo. Aí, o Marcos, falando de R$55 no pincel das Army Painter, vale a pena o investimento? Os seus baratinhos... Os meus baratinhos já eram. Marcos, eu não sei quais pincéis você está falando da Army Painter, sinceramente. Mas... Quantos pincéis vem? É um pincel só? Se for um... Não sei se vale tudo isso não, viu? Tem pincel nacional aqui que você acha mais barato. Eu estou voltando com o branco agora para retomar alguma coisinha que perdeu de Highlight. Eu não sei. Eu nunca testei esses da Army Painter, sendo muito sincero com você. Espera aí, não testei. Deixa eu ver se eu estou falando uma abobrinha aqui ou esse aqui. Ah, não. Esse é da Valerro. Eu estava confundindo. Eu pensei. Vai que eu tenho um da Army Painter e não sabia. Não, mas eu nunca testei. Acredito que não vale mais apenas... Isso. Vai nessa do... Eu uso o Zen. Já estão aqui no Brasil. Você consegue comprar na Arsenal Craft. Então, acho que é mais negócio você investir nesses, cara. E vamos seguindo. Eu vou passar mais uma camada de branco aqui. Tá? Só para deixar atrás um pouquinho mais suave. Eita, esse foco não pega. Aqui, 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 vou dar uma estoquinha. Tá, tá bom, legal, estamos indo. Mais um azul aqui, então, será? Tá, agora o que a gente tem que fazer? Uma coisa que eu estou fingindo que não existe, mas agora chegou. Vai ter que fazer. Vou pegar um vermelho escuro. Eu estou só usando o tino importador, gente. Eu estou... Olha, uma decepção, né? Mas tudo bem. Eu já fiz muito com tinta importante, tinta nacional. Hoje eu estava com vontade de usar minhas... Valeu. Porque eu queria... Na verdade, é porque eu... Como eu falei que eu ia tentar terminar ela até o fim da live, eu estou usando as tintas que são mais fáceis mesmo. Que eu ganho mais tempo com isso, tá? Por isso que eu estou na trollagem de tinta. Então, vou pegar aqui o Scarlet Red, vou pintar as unhas dele com essa cor, tá? Com um pincel que eu espero que esteja focando aí, mas... Pincelzinho minúsculo. Coisinha pequena mesmo. Tá? Vou pintar a unha dele aqui. Tem as garras da mão, se não me engano, também. Eu vou pintar aqui, ó. Eu cometi quase zero erros até agora nessa miniatura. Aí eu vou e erro agora, sabe o que eu falei. Mas eu estou tentando fazer o melhor possível para não ter que repetir, sabe? Para tentar terminar ela agora, nessa live. Tá? Para isso que eu estou tentando... Aqui eu vou pintar de vermelho também, ó. Com o vermelhão mesmo. Aqui dentro, assim, desse buraco. Sei lá, pintar de vermelho só. E aí ele tem umas coisas aqui que eu vi na arte ali. Mas, puxa, vai ser difícil. Difícil vai ser... Vai ter uns buraquinhos vermelhos na cabeça. Mas acho que vocês não vão enxergar nem a pau. Nem que eu aumentar o zoom no máximo. Eu já não estou enxergando aqui. Aqui. Puxa, acho que tem mais um, mas não estou enxergando. Ó, vou tentar pintar os que estão no corpo dele. Ó, isso aqui é fácil de ver, né? No ombro. Enxer ele bem óbvio. Ó, pintando com o vermelho. Simplesmente jogando vermelho lá dentro. Aí, errei. Errou, errou. Mas, tudo bem. Eu vou pintar esse risco que ele tem no corpo aqui de vermelho também. Eita, eita, eita que eu acertei de primeira. E não é que o mini não acertou. Quais vocês recomendam as miniaturas que não são tão pequenas porque eu faço mais pinturas em action figures? Pode ser os mesmos da Zen. Só você pegar numerações maiores. E, de repente, até um airbrush, viu? Um airbrush não lhe fará mal. Eu vou pintar aqui também de vermelho, ó. Essa parte de trás aqui. Só, mas eu vou do mais leve no vermelho aqui. Ah, e esses chifrinhos que ele tem pulando é vermelho também. Putz, que tristeza. Ó, tipo esses da perna aqui, assim. Isso aqui é tudo vermelho. Ah, essas são as partes que demoram mais. É... Bo... 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 Tô pintando de vermelho. 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 Aqui, 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 aqui. Seguindo a arte do jogo é mais ou menos isso. Acredito eu. Aqui, ó. Aqui assim, aqui assim. É que ela não tem tanta definição, né? A ponto de ficar bem visível, tá? Ó, aqui também tem bastante. Negocinho vermelho, aqui. Tô com o Scarlet Red, dá valor, tá, gente? Ah, eu tô testando também, esqueci de falar, no áudio agora. O... Aquele negócio que saiu recentemente aí da NVID de suprimir áudio. De suprimir ruído no áudio. Tô testando ao vivo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo cachorro latir ou não. Ou se vocês estão ouvindo, quando eu liguei o secador, se vocês ouviram ou não. Mas se vocês não ouviram, é graças a esse... Esse software que a NVIDIA lançou recentemente. Muito útil pra quem faz live. Muito útil mesmo. Aqui eu vou pegar aqui, então. Por aqui. Tá? Aqui. 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 Tá? Aqui. Aqui. Tô pintando todas as bolinhas aqui de chifre que ele tem. Que eu consigo enxergar, né? Peraí que minha tinta se acabou ali. Valeu pela dica. Como são as vendas nesses sites de miniaturas? Tem uma quantidade mínima, unidade? Como é? Acho que é unidade. M-Arts. Não tem quantidade mínima não. Só que o frete vai ser, né? Se você comprar uma miniaturinha só, não vai valer muito a pena. Porque o frete no correio hoje em dia tá bem caro, né? Curiosidade. Tinas acrílicas nacionais importadas secam por igual ou no mesmo ambiente? Sim. Eu nunca notei nenhum tipo de diferença assim que seja muito notável, tá? Se muda alguma coisa, não é perceptível. Mas eu sinceramente não noto a diferença. Minha seca igualmente rápido. Tinta acrílica, por padrão, seca bem rápido. E é isso. Basicamente é difícil. Você vai ser... Esse é um padrão para as tintas acrílicas. Não demora muito não para secar. O que eu gosto nos seus trabalhos é que você pode aplicar em qualquer área. Essa noção de profundidade, degradeia as cores. Muito bom mesmo. Obrigado, Wagner. Atila, eu uso acrílicas também e uso as tintas automativas juntos. Alguma restrição? Acho que não, cara. Dá para usar de boa. Só se faz tintas automativas que são tóxicas, você se proteger, né? Da forma correta que é necessário para manejar essas tintas. Mas fora isso... Acho que não tem nenhum contra. Isso aqui é um tentáculo que eu esqueci de pintar em inglês. Estou pintando agora na base da tinta mesmo. Estou pintando aqui. Estou pintando aqui também. Ok. Se você... Quando você pega... Se vocês quiserem fazer esse teste também... Vocês já devem ter visto isso. Quando eles fazem o Kickstarter, as miniaturas que eles mostram pintadas... Não tem o mesmo nível de detalhe dessas que eles mandam no board game final. Não. Isso é comum. É aquilo que eu estava te falando antes lá do... Das miniaturas que vai para as pinturas são mais... Agora tem um cachorro me chamando aqui. Um cachorro. Pentelha. Me chamando. Aqui. O que você quer? Me fala. O Mistizinho quer participar da live aqui. Tá. Aqui veio fuçar. Enquanto isso eu vou pensar o que eu vou fazer. Deixa eu ver se é a caçola. Cadê a caçola? Está aqui? Foi embora. Desistiu. Tá bom. Olha o tamanho da mini, né? Ah, só para vocês terem noção de escala. Caso alguém não tenha o jogo. Quer ter uma ideia. É isso aqui, ó. Dá um zoom todo. Estamos falando nessa ordem aqui. De algo nesta ordem. Tá bom? Então, isso aqui é uma média de um real. Todo mundo conhece, né? Isso aqui é a miniatura. Tá. Dá para vocês terem uma ideia aí do tamanho dessa miniatura. Onde tem para comprar tintas Valerro? Tem que importar ou tem por aqui mesmo? Eu só importo tintas da Valerro. Eu nunca vi vendendo aqui de maneira consistente, né? Uma coisa que você possa indicar para várias pessoas irem comprar. Eu sei que existe distribuidor da tinta da Valerro aqui no Brasil, mas não tem nenhuma loja que oficialmente vende, né? O máximo que você vai achar um mercado livre aí, alguma coisa assim. Aqui em São Paulo eu sei que não tem. Não sei se você é de São Paulo também. Mas... É importante que eu compre as minhas atualmente. Max Frank. Curiosidade. Ah, já respondi essa. Só perdi alguma pergunta. Desculpa, pessoal. Já vou pedir desculpa antecipadamente. Ah, eu tô vendo o que mais falta eu fazer aqui. Essa miniatura, ela tem uns furinhos na cabeça. Eu sei que tinha que ter dois do outro lado. Só que... Ou eu não tô enxergando ou não tem esse furo. Eu tô... Literalmente achando que não tem mesmo. Tá? Mas enquanto isso, então o que eu vou fazer é assim... Vou puxar mais branco aqui. Eu vou puxar mais branco, mas eu vou mostrar um branco com sépia. Eu vou puxar pra cá esse branco. Vou puxar um branquinho pra cá assim. Aqui, opa. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou pegar... Ah, uma coisa que também eu não vejo muita gente falar disso, mas dá pra fazer de boi. É misturar os washes com as tintas. Tô misturando branco com o wash sépia aqui. Tá vendo? E agora eu vou pegar uma cor meio amarelada já, entendeu? O meu branco não vai ficar purinho. Pra você trabalhar algumas highlights... Eu vou ter que trocar esse pincel por um pincel mais fino. Trabalhar algumas highlights aqui sem perder a tonalidade amarela que eu usei nos grays. Tá vendo? Aqui assim, aqui ó. Aqui. Isso aqui, aqui ó. Aqui. Aqui também o peitoral, tá vendo? Puxando de volta umas... Uns amarelinhos aí de volta. Tá? Ah, é preciso fazer o olho, né? Não posso fugir do olho. Tá, vamos fazer a parte... A desgraça que eu deixei por último. No mercado livre dá umas lojas... É a Berserk. É verdade, já ouviu falar, ele vende uns boards também, essa Berserk. Mas é a careirinha, né? A careirinha é demais essa aí, tá? Tem algumas no mercado RPG. É verdade, tem umas. Mas eu não... Eu quis dizer que eu não vejo loja que tenha um estoque bom, assim. Que você pode ver. Tem várias cores. E tal. Mas é isso. O José Maria do Nascimento. Tintas GW só importadas ou na pitas board game que eu saiba. É isso aí, José. Da GW é só esses lugares que eu conheço também. Ou mercado livre, mas aí mercado livre é sorte, né? Você nunca sabe o que vai ter. Vamos ver aqui, então, como que vai ficar isso aqui. Pintar esse olho, então. Aí eu tô com o meu pincel fino. Mas o olho dele não é dos mais difíceis, tá? Eu tô... Deixa eu ver se eu consigo focar no máximo. Zoom máximo da minha câmera. Pintar. Filmando aqui a dificuldade. Não é pintar esse olho em si é fácil. Problema de filmar. Tô mudo agora, gente. Tem que fazer. Sim. Pintei uma bolinha. Viram ali? Agora eu vou pintar outra. Vou ter que virar de ponta cabeça a miniatura, porque senão eu não consigo filmar. E é muito pequena essa aqui. Não consegui a tinta seco antes. Mais uma tentativa. E eu tô fora de foco. Ah, tinta, eu não quero sair do pincel essa maledeta. Tá secando muito rápido. Mais uma. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Mais uma. Mais uma. Ah, errei. 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 Errei tudo. Errei tudo. Errei tudo. Mas é fácil de consertar. Voltando ela pra cá. Vocês viram que o olho dela ficou... Saiu. Vazou. Então, com certeza. Isso aqui, o que eu vou precisar? Vou precisar de... Nanquim preto. O bom e velho. Vou pingar aqui. Nanquim de desenho mesmo. Koenor. Tá. Tô usando as técnicas que eu uso normalmente aqui pra fazer. Olha. Lambert pincel serve pra quê? Serve pra afinar a ponta, Elder. Tá vendo? Deixa ela bem fininha. Não é muito recomendado, mas... A mania já me venceu. Eu já desisti de tentar parar. Eu vou ficar numa posição confortável aqui, gente. Porque senão eu não consigo consertar isso aqui direito. Aqui. Algo me diz que essa escultura do lado de cá do olho, a bolinha não está perfeita. Aí, a gente vai entrar num nível de dificuldade maior. Vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que pintar... O soquete maior de preto. Igual eu fiz aqui. Tá. O que eu vou ter que fazer agora, quando isso acontece com... Nossa, boa lá. Você viu que vazou ali pro rosto dele? O rosto do coitado. Tá. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou secar isso aqui com um secador. Ah, é pra acelerar o processo. E vou até acertar. Esse secador tá de sacanagem comigo hoje. Deixa eu deixar aqui rapidinho. Ai, miserável. Por que, meu Deus. Por que ele está fazendo isso comigo? A tomada não está funcionando, gente. É, o secador... Tá com mau contato pra ajudar. Acho que o secador vai pro saco. Tá bem zoado. Vou deixar ele secando aqui. Tá bem zoado, ó. Desligou sozinho. Bom, minha esposa não vai ficar feliz com isso. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Exibir. Acho que era isso que me faltava. É isso aí, cara. Abertou os meus pincéis pra ver se minhas habilidades ficam igual as suas. Tá vendo? O segredo é só assistir a live que você descobre o segredo. Marquei o canal lá no Instagram. Boa, Anderson. Depois eu vejo lá. Agora eu vou tentar repintar o... Agora eu vou... Não, vou filmar porque... Eu vou é fazer... Ups, eu acho que não tá completamente seco. Deixa eu dar um toque aqui pra ver. É, não tá seco isso aqui, não. Não tá seco. O que eu vou fazer aqui, então, eu sempre vou dar uma limpada aqui em volta. Pegar aqui o azul de volta. Reconstruir essa highlight aqui. Aliás, eu vou até com o branco, se for o caso. Aqui, reconstruir a highlight. Bonitinha. Bonitinha. Tá, ele tá com uma bolinha branca e o outro sem bolinha. Putz, não ter secador é triste. Só a gente precisar que não ache o secador. Arroba da Nelete M. Lembrei da minha esposa. Roubei o dela aí, tá vendo? Mas o que roubei eu ainda quebrei agora o da minha esposa como brinde. É complicado isso aí. É complicado. E não só isso, como ele não secou. Por que que esse secador quebrou, gente? Eu tava usando ele... Nossa, esses dias eu tava usando muito o secador. Nossa, tava uma maravilha. Eu não consigo alcançar. Ai, pronto. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Segurando o cabo. Tá mortinho. Consegui, consegui. Segurando o cabo numa posição específica. Funcionou. Vai ser isso aí. Vai ser isso aí, gente. Se ele queimar ou pegar fogo na minha mão aqui. Explodir. E já sabem o que foi. Eu imagino que ela... Ia ser mais esposa e namorada. Passam. Boa noite, Angela. Começando com as impressões 3D e a pintura nas horas vagas. Mas como eu faço pra te enviar umas impressões 3D e você agradecer as dicas do seu livro? Cara, eu posso te passar o endereço. Ainda preciso fazer uma caixa postal, cara. Eu ainda vou fazer isso. É que, agora que o correio não tá funcionando direito, tá mais difícil. Bom que eu não preciso desligar o secador. Eu solto o fio e ele já para de funcionar. Tá. Acho que secou a ponta do segundo... Segunda tentativa. Second try. Vamos lá. Eu vou fazer do jeito que eu faço. Como se eu não estivesse filmando. Só que o problema é que às vezes eu demoro nesse esquema. E a tinta seca, porque é muito pouca a tinta que pega no pincel. Maldito! Não tá pegando. Vamos lá. Vai, fio. Pega. Nossa, eu não exagerei aqui. O que é isso? Agora vai pegar. Ah, entendi. A bolinha não tá esculpida. Por isso que eu não consigo acertar. Hum, mas ficou muito menor. Até consegui fazer, mas ficou pequeniníssima. Vou ter que fazer mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Tô sofrendo pra fazer esse olho aqui. Tá. Acho que ficou mais ou menos. É que ele ficou mais escuro. Porque ele tá mais afundado aqui. Vou tentar mais uma vez. É só que eu acabei errando um pouco. E aí o que eu vou fazer é consertar. Pra consertar eu tenho que desfazer tudo que eu já tinha feito. Tá vendo o problema que tá sendo aqui? Ó. Um olho tá branco, o outro não tem a bolinha pra eu pintar. Agora tá sendo difícil de pegar. Vou tentar mais uma vez com o secador. Ai, meu Deus. Senão vai ficar sem um olho. Eu faço isso depois. Quando eu conseguir secar isso direito. Vamos ver. Deixar a miniatura aqui de novo. Achar a posição certa. Agora ele não quer ligar o secador. Olha. Ah, foi. Então vamos lá. Deixar secar mais um pouco. Se vocês verem quanto isso. Ó. Estou tendo um olho preto ali. Se, na pior das hipóteses, não der certo, eu vou fazer... A trela vai encostar nessa trela. Eita. É isso aí. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou esculpir uma bolinha, mas não vai dar pra fazer agora, obviamente. Eu vou pôr ali. Uma bolinha de... Do repórter, sei lá. E aí eu vou pôr ali pra ter a pupila igual do outro lado. E aí eu pinto direito, porque a escritura está mais graça. Pronto. Consegui. Eu acho que deu a última tentativa desse olho. Uma lambidinha da sorte. Um pouquinho mais de branco aqui. Virar a miniatura pra... Me facilitar. Nossa, eu tô vendo que o negócio aqui vai ser muito difícil. Espera que eu acerto o lugar certo, mas a tinta não fica. Essa aqui é a parte chata. Ó, vamos de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra vocês tentarem ver. Tá, eu acho que ficou num lugar ok até. Tá vendo? Ficou meio pra cima a bolinha do olho. Mas eu acho que eu posso aceitar isso pra live de agora. Acho que pode, né? Acho que tá bom. Ficou menor e um pouquinho mais pra cima, mas tá tudo bem. Acho que deu, acho que deu, acho que deu. Conseguimos, no final das coisas. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar um pouquinho de branco, misturar com o vermelho aqui. Fazer umas highlightzinhas nesses tentáculos aqui. Beleza? Aqui, ó. Aqui, por exemplo. Ah, eu preciso de mais vermelho, eu acho. Fiz uma aqui. Aqui assim, umas highlightzinhas. Aqui. Aqui. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Desse jeito. Aqui na mão dele também. Aqui tem essa mão... De dois dedos só, né? Ó, que coisa boa. Aqui, fazendo a mão. Aqui assim. Fazendo em alguns outros lugares aqui, no cotovelo. Tá, agora o que eu vou fazer é voltar com esse aqui. Vou pegar o Agrax, voltar um pouquinho aqui. Um Seraphim Cep eu vou pegar. Dar uma... Uma tingidinha aqui. Por mais esse meio aqui. Aqui assim, ó. Tô tacando mais um blaze aqui. Pra dar uma leve... Aqui assim, ó. Vou dar uma leve amarelada aqui nos lugares. Passadinha leve aqui. Aqui, sem muita preocupação com esse pincel. E ficou isso. Em termos de detalhes, eu acho que é isso aqui nessa miniatura. Não tem muito detalhe essa miniatura. Porque a escultura dela não é incrivelmente... Acurada. Né? Que boinha. Fazer uns highlights só aqui assim. Aqui. E boa. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, que é... Reforçar recesso aqui, ó. Vamos tentar com os cinhas. Nossa, tô muito fora do foco. Aqui, reforçar isso aqui que eu tava falando. Com o preto. Só pra dar um... Um tchan. Tá. E eu tinha uma outra coisa que eu precisava fazer. Eu quero pintar o olho dele. É vermelho, na verdade. Então, pera. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar vermelho mesmo. Bloody Red. Pode ser. Pode ser o Bloody Red. Porque ele é um vermelho mais... Claro. Pra destacar esse olho bem. Tá, vamos ver como vai ficar. O de cá, eu já digo que é fácil pintar. Ó. Em cima do branco. Tá vendo? Vai que vai o bichão. Agora o daqui aqui é complicado. Agora o que eu já fiz... Pronto. Não foi tão assim. Sem querer eu acertei de primeira. O que eu vou fazer agora é... Pegar o branco aqui e reforçar a sobrancelha dele. Porque eu manchei de vermelho ali. Tirei também que eu tirei o excesso rapidamente ali. De cima da sobrancelha. É que eu não acho nem ruim ficar um change de vermelho ali não. Ó. As duas pupilas estão lá. Uma mal dá pra enxergar. Mas tá lá, eu juro. José Maria Pires. Valeu por compartilhar. É, mas... Tem um site da Amo Brasil. É isso aí. Site da Amo Brasil aí. Muitas coisas boas. Fala seu ato. Tá bacana essa pintura, hein. Valeu, Pedro. O José Maria Pires do Nascimento. Isso é muito verdade. Somos eternamente caçadores de tintas e pincelhos. O mercado brasileiro é muito escasso. É verdade. É que vem o hobby dentro do hobby daí, né, Gabriel? Vem o hobby de colecionar tinta depois. Você vira colecionador barra acumulador de tinta. Além de tudo, né. Além de ter... Agora eu preciso mais de serafim sépia, tá? Umas áreas aqui que eu quero... Dar um trato aqui. Aí vira o hobby dentro do hobby. Vou passar aqui assim. Um amarelinho. Puxando daqui também. Em algumas áreas. Não todas. Espero que vocês estejam vendo aí. Tá. Tá. E aqui, nessa parte de trás, eu preciso voltar com o roxo agora. Então, eu vou voltar com o roxo roxo aqui. Invocar esse roxo em algumas áreas aqui. Pra voltar com sombra em um lugar que ficou muito claro. Tá? Pra dar um toquezinho a mais aqui especial em algumas áreas. E aí, e é basicamente por aqui que a gente vai terminar. Tá? Puxando o roxo aqui. Aqui assim. A Amo. A Amo é um ótimo site, viu. Vocês podem seguir aí tranquilo que a Amo. Os produtos deles são excelentes. Eu testei o verniz deles. Testei o primer deles. Fiz o review aqui no canal. Depois. Quem não assistiu, assiste aí. Mas pode ir tranquilamente. Que os produtos são ótimos. E eu recomendo atualmente bastante. Os produtos da Amo by Mig. Eu tô só pegando alguns washes agora. Uns toques finais já mesmo. Roxo aqui em alguns lugares. Tal. Aqui eu tô puxando um roxo. Aqui nessa linha central. Tá vendo? Pra cá também. Pra reforçar algumas sombras. Que o roxo é sempre bem-vindo. Roxo. Cai muito bem sempre. É incrível. Como é bom o roxo pra fazer sombra. Tons de roxo. Azul. Sempre vai cair bem. Dificilmente você vai ter problemas fazendo sombra com essas cores. Dois. Aqui. Passar aqui. Aqui também. Aqui. Eu acho que... Eu acho que é isso pra esse aqui. Viu? Ah, preciso fazer uns highlightzinhos aqui. Pera. Deixa eu... Na unha dele aqui. Antes que eu me esqueça. Misturar de branco com... Tipo aqui assim. Fazer um pontinho aqui. Um aqui. Um aqui. Mostrar que tem highlightzinha. Aqui. Aqui. E aqui. Só pra dar um destaquezinho legal. Posso inclusive com o preto. Forçar o recesso dessa unha aqui. Não dá nem pra ver a diferença. Ó. Forçar aqui assim, ó. Tô forçando bem aqui assim o recesso. Aqui. Aqui. E aqui. Pois a base é uma outra história que eu vou fazer. Depois eu posto aí. Depois que eu terminar. A base. Mas acho que... Essa pintura vai ser isso aqui mesmo. Tá. O máximo que eu vou fazer é reforçar a boca dele agora de preto. Pra ficar bem óbvio. Igual eu acabei de fazer. Tá. Usei no aqui em preto ali. Tem detalhes que eu vejo na arte que jamais estão presentes aqui na miniatura. Tipo, ó. Deixa eu pegar alguma outra coisa aqui. Vou reforçar aqui, por exemplo. Aqui. Aqui embaixo. Com preto eu gosto de reforçar alguns recessos, às vezes. É um detalhe pequeno que pouca diferença faz. Mas faz. Atila, o que você acha das tintas da Scale? Eu tô gostando muito. Eu... Eu acho que são as minhas favoritas de pincel. São as minhas favoritas de pincel atualmente. Essa mini vai para o Instagram? Vai. Eu vou postar a foto dela depois. Eu vou só terminar a base, tá? O resultado final foi esse aqui, ó. Não sei se eu vou mexer em alguma coisa. Talvez se eu mexer no olho, talvez eu mexa. Mas esse foi o resultado. Tirando a base que eu ainda vou terminar. Final dela. Agora, pera. Peraí que eu vou aplicar um glaze num lugar que eu achei que vai ficar legal. Deixa eu ver aqui rapidamente. Aqui mais perto, assim, do peito. Puxar aqui assim. Deixar levemente avermelhado. Só levemente avermelhado. Não sei. Acho que dá mal. Dá pra ver a diferença em vídeo disso aqui. Ainda mais com o que eu tô fazendo fora de quadra, né? Vou ter que deixar esperar secar o natural. Mas é isso aqui mesmo. Você acha as miniaturas do Dark Souls Board Games de boa qualidade? Não. Bom, as do Dark Souls, a escultura tem umas bem zoadas, cara. Eu pintei aqui em live. Eu achei que foi bem decepcionante, na verdade. Tem umas que são melhores que outras, tá? Por exemplo, as maiores, dos bosses maiores, são mais decentes. Mas não é grande coisa, não, viu? As esculturas, por exemplo, sei lá, do Ornstein e do outro lá do gordão, são miniaturas legais. Mas ele tem umas rebarba meio zoadas, uns lugares meio bizarros e tal. Mostra a sua mesa de trabalho. Alexandre, eu pretendo fazer um vídeo disso. Não tem como mostrar exatamente agora. O máximo que eu posso fazer é isso aqui, ó. Mas eu pretendo fazer um vídeo disso, mostrando, mostrando como eu faço os vídeos e tal. Enfim, pretendo fazer isso. Sim, em breve, Alexandre. Tem um vídeo disso. Porque mais pessoas me pedem. Mas estão respondendo, não, não acho muito boa não, cara. Principalmente a dos heróis, aquelas que os escudinhos estão colados no corpo, assim, nossa, muito feio aquilo. Então, eu não sou muito fã, não, sinceramente, das miniaturas do Dark Souls, como geral. Mas não são das piores também. Não são das melhores, mas também não são das piores, né? São miniaturas ok. Não vai ser uma coisa incrível que vai mudar a sua vida, mas também não é o fim do mundo. Tá? Então, essa foi a miniatura de hoje, tá? Que eu optei na live. Ó, consegui terminar a miniatura no prazo estipulado. Que foi o prazo de uma live. Duas horas, mais ou menos, né? Eu vou depois mostrar isso aqui decente, tirando. Vai ter foto disso aqui no Instagram, pra todo mundo ver. E vai ser isso aí. Os padrinhos vão ganhar o vídeo de 360 dessa mini aqui, né? Conteúdo que eu deixo exclusivo pra eles. Padrinhos e membros do canal. Mas, por hoje, é isto aí, galera. Consegui terminar a miniatura. Milagre. Deu certo. Zombicide Invader. Essa miniatura aqui. Tem muitas dessas aqui no Zombicide pra pintar, inclusive. Então, tá aí uma... Metade do board game é essas miniaturas aqui. Então, já pintei metade do jogo aqui pra ajudar a galera, basicamente. Valeu, professor. Então, é isso. Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like. Tem cachorro aqui me chamando. Eu vou ficando por aqui, então. José Maria, obrigado também. Boa noite a todos. Obrigado por terem ficado comigo essas duas horas aí. E, em breve, teremos outra hora. Todo domingo vai ter live agora, garantida. E, se eu conseguir, eu faço uma na sexta. E, essa sexta, infelizmente, não consegui. Vocês viram, né? Mas, é isso. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais, galera. Valeu. Tchau. Boa noite. Boa noite.